Ia até sem convidar. Zaqueu, desce daí que eu vou ficar na sua casa hoje. Se o Felicia ficava hospedado em Betânia, casa de leproso. Ninguém podia ficar perto dos leprosos, tanto que os leprosos tinham uma colônia, uma cidadezinha à parte. E se um leproso estivesse andando pela rua, pela estrada, e viesse alguém na direção contrária, ele tinha que gritar de longe, eu sou leproso, sou leproso. Ou se não bater um sininho para ninguém chegar perto dele. Esse homem dormia na casa de leproso. Vocês imaginam o que significava Jesus em Betânia. Betânia é um lugarejo grudado com Jerusalém. É um biguazinho de lá. Uma colônia de leprosos. O que separava Betânia de Jerusalém era o cemitério. E eu tenho suspeitas de que Jesus atravessava pelo cemitério. Porque se ele descia sempre, no lugar da agonia, onde tem a basílica da agonia, a direção dá certinho o cemitério. Portanto, vocês imaginam o que significava esse homem dormir naquela casa. Imagina os comentários. Naquela casa morava Marta, que provavelmente era casado com Simão, que era leproso. João capítulo 12. Morava Lázaro, que era leproso. Uma lepra já em estado bastante avançado, tanto que em consequência dela ele morreu. João capítulo 11. E morava uma mulher chamada Maria, que era prostituta de leprosos. João capítulo 12. E ele dormia na casa desse trio. João capítulo 11. E aí João capítulo 12.